O que é putaria que tu quer? Putaria tu vai ter Vem novinha, eu sei que tu gosta Senta aí rebola em cima da piroca Vem novinha, eu sei que tu gosta Senta aí rebola em cima da piroca Baforou um lança, ficou meio embrasada Tá encaixando com a pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê É assim que elas tão fazão, 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 fazão Até ela pisca a buceta, capica lá dentro, rebola na vara, faz um movimento Até ela pisca a buceta, capica lá dentro, rebola na vara, faz um movimento Até ela pisca a buceta, capica lá dentro, rebola na vara, faz um movimento Quer putaria que tu quer, putaria tu vai ter Ela chamou os menor porque hoje é dia de fuder Eita porra, caralho, essa é bente de perder Tá dando brocada no peito de todo mundo, é DJ pra me ouvir Vem novinha, eu sei que tu gosta, senta e rebola em cima da piroca Vem novinha, eu sei que tu gosta, senta e rebola em cima da piroca Vaporou um lança, ficou meio embrasada Vaporou, ficou novo, olha o turismo Caralho, caralho, merendo de rio Vai encaixando com a PPPPPPPK É assim que elas tão fazão, 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 fazendo Até ela pisca a buceta, capica lá dentro, rebola na vara, faz um movimento Até ela pisca a buceta, capica lá dentro, rebola na vara, faz um movimento Até ela pisca a buceta, capica lá dentro, rebola na vara, faz um movimento Que é putaria que tu quer, putaria tu vai ter Ela chamou os menor porque hoje é dia de fuder